No quadro Viver Bem de hoje, destaque para a campanha Abril Azul de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A campanha chama a atenção da sociedade para os sinais do transtorno, a importância do diagnóstico precoce e a procura por acompanhamento multidisciplinar. Quem conversa comigo sobre o assunto é a psicóloga Rucélia Godói. Boa noite, Rucélia, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Acho que é um tema muito importante, de relevância. Muito obrigada. Rucélia, quando a gente fala em autismo, quais são os sinais que podem ser observados pelos pais, pelos familiares ou até mesmo na escola? Então, acho que uma das características que é muito importante e que a gente precisa falar é sobre as dificuldades de socialização. Então, não tem como haver um diagnóstico de autismo se não houver realmente uma dificuldade de socialização. Mas isso, muitas vezes, é visto somente como aquela dificuldade de não ter interesse em conversar com as pessoas, em se isolar. E, na verdade, não é isso. Isso pode, na verdade, a socialização é algo muito amplo e pode ser muito qualitativo. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma pessoa que tem dificuldade de compreender as pistas sociais, que tem uma dificuldade, por exemplo, de iniciar ou de responder alguma conversa, algum diálogo. E a gente tem, além da dificuldade de socialização, a gente tem também alguns sintomas que começam muito precocemente, que os pais podem observar já nos seus bebezinhos. Então, o que a gente tem? A gente tem, muitas vezes, uma alteração nos marcos do desenvolvimento, tanto os marcos motores quanto os marcos da fala. Então, uma criança que, muitas vezes, demora um pouco mais para caminhar, que demora um pouco mais para falar ou que tem algumas alterações na fala. Não necessariamente é só o não falar. A gente está falando muito sobre comunicação, na verdade. E, além disso, a gente tem também uma alteração na questão dos padrões de comportamento. Então, é muito comum ter o quê? Comportamentos restritos e repetitivos. Então, pode ser apresentado já no brincar, a criança que não brinca de uma forma típica, que ela, em vez de brincar realmente com o brinquedo, ela alinha, ela se interessa por uma parte desse brinquedo. A gente pode ter também uma dificuldade em relação às estereotipias, que são alguns movimentos das mãos, do próprio corpo, exatamente. E a gente tem aí, enfim, uma gama de sintomas. Então, assim, não quer dizer que tendo um sintoma eu tenho autismo, eu preciso ter um conjunto de sintomas, né? E também não preciso ter todos os sintomas para ter autismo. Então, precisa realmente de uma avaliação. E isso tem que aparecer muito cedo na vida da criança. Então, sempre os sintomas começam antes dos três anos de idade. Quando você fala dessa avaliação, o psicólogo é um dos profissionais que auxilia nesse diagnóstico e acompanhamento de pessoas com autismo, né? Pessoas portadoras do autismo. Como que é feita essa avaliação no consultório pelo profissional psicólogo, por exemplo, já que é uma equipe multidisciplinar? Então, geralmente nós temos o quê? Nós temos uma série de técnicas, né? Para garantir esse diagnóstico correto. Então, tudo vai começar também a gente pensando qual é a idade desse paciente, porque a gente pode ter um paciente adulto, adolescente e criança, né? E aí, então, assim, dependendo da idade vai ser uma técnica um pouquinho diferente. Mas sempre vai ter a entrevista com o próprio sujeito, que daí depende, né? Se for criança vai ser através do brincar, de uma forma lúdica. E se for adulto vai ser uma entrevista. Eu, pessoalmente, sempre faço entrevista com o familiar, para a gente ver como que foi esse desenvolvimento na infância, que eu acho que é muito importante. Quando é criança, eu costumo fazer observação escolar também, né? E aí a gente passa, então, a fazer os testes. Esses testes também cada profissional vai escolher o que se identifica mais. Eu, pessoalmente, trabalho com o EIDOS e com a DIR, que são escalas hoje consideradas padrão ouro para autismo, que trazem um diagnóstico aí com 94% de certeza. Tanto se for, quanto se não for autismo. Nós temos visto, Rucélia, agora de forma mais comum, digamos assim, o diagnóstico tardio de autismo. Então, pessoas que na fase adulta estão recebendo esse diagnóstico. A que se deve esse boom de casos aí de autismo em adultos? Na verdade, eu acho que o autismo, o diagnóstico de autismo em adultos, ele está vindo para provar que o autismo não é uma coisa nova, né? O que acontece muito? Vem a criança, a gente acaba fazendo o diagnóstico e aí os pais se identificam e acaba vindo também. Ou também a gente tem outras questões. Então, o que a gente percebe hoje? Teve uma mudança na questão diagnóstica em 2013. Em 2013 se ampliou o conceito de autismo, por isso que tem mais diagnósticos. As pessoas também estão sabendo mais do que é autismo, né? E além disso, a gente tem fatores de risco atuais que não existiam no passado. Então, a gente tem hoje identificado, né? Pelas pesquisas científicas, que a idade materna e paterna, quando aumentada, ela aumenta também o risco para a questão do diagnóstico, né? E também a questão da sobrevida dos bebês prematuros, que antigamente eles não sobreviviam e hoje eles sobrevivem. Então, isso faz com que a gente também tenha um aumento desses casos de autismo. De forma geral, também é muito importante falarmos do acesso à informação, né? Citado pela Rusélia. Por isso que nós estamos aqui com o quadro, conversando com você que está em casa, levando informação, porque informação ajuda a salvar vidas em muitos momentos e é claro, também tem auxiliado as pessoas a procurarem mais os profissionais qualificados. Rusélia, quando a gente fala de níveis de autismo, existem níveis ou graus de autismo? A gente chama de níveis de suporte. Então, nós definimos, né? O DSM define que são três níveis, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, sendo que o nível 1 seria o que a gente entende como crianças e adolescentes ou adultos, né? Que não possuem comprometimentos importantes tanto na linguagem e nem de inteligência, né? E a gente tem também o nível 2 e o nível 3, que então vão tendo mais sintomas e sintomas mais severos e que vão comprometendo mais a questão realmente do funcionamento dessa pessoa, levando a um maior suporte, né? E que também é importante dizer que esse nível, ele muda de acordo com o tempo. Ele não é definitivo, ele pode melhorar ou piorar. E o que define isso é muito mais a questão, então, do tratamento e das intervenções que a pessoa recebe. A partir do diagnóstico, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental. É importante ter esse acompanhamento de vários profissionais, tanto para o diagnóstico, quanto depois para que essa pessoa, essa criança, adolescente ou até adulto, tenha uma vida com qualidade, né, Rosélia? Exatamente. Então, inclusive, em relação ao que eu acabei de falar, né? O tratamento, ele é essencial. Por quê? Porque diferente, por exemplo, do TDAH, de outras patologias, que a gente pensa muito assim, teve um diagnóstico, tem uma medicação, né, que também não é exatamente assim, o autismo, ele não tem uma medicação, um tratamento único para o autismo. Então, o que a gente faz? Na avaliação mesmo, a gente já vai conseguir pensar no caso daquela criança, daquele adulto, o que ele tem, o que acontece com ele, né? E a partir disso, então, o tratamento é pensado caso a caso. Então, se a criança, né, ou a pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, de socialização, a psicologia vai ser essencial nesse tratamento. Se tem uma alteração de fala, vai precisar ser encaminhado para fono. Se tem uma dificuldade escolar, vai ter que ser encaminhado para psicopedagoga. Se tem uma dificuldade motora, para psicomotricista. E a gente sabe hoje que o mais importante é que a gente pense, então, num tratamento precoce. Independente do diagnóstico, diante dos sintomas, já é necessário começar a intervenção. Porque os seis primeiros anos de vida, eles são essenciais para o futuro dessa criança. Então, a gente sabe que isso que determina, na verdade, o prognóstico dele, a intervenção precoce. Sobre a campanha Abril Azul, de conscientização sobre o autismo, a entrevistada de hoje foi a psicóloga Rousselia Godoy. Rousselia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.